Chegou o grande momento Chegou o grande momento Chegou o grande momento De você mexer o bumbum Se solta a menininha pra fazer o ziriguidum Vem fazer o ziriguidum Vem fazer o ziriguidum Vem fazer o ziriguidum 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 Chegou o grande momento De você mexer o bumbum Se solta a menininha pra fazer o ziriguidum 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 Vem fazer o ziriguidum Ziriguidum Vem fazer o ziriguidum 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 Ziriguidum